A equipe do grupo de apoio do 4º Batalhão, GAP 01, GAP motorizado 02 e VTR de oficial de área, em posse de informações da Rally do 4º Batalhão, onde, na data anterior, uma motocicleta de placa Oscar Bravo Kilo, 3º 9º, 4º 3º, uma CB300 vermelha, teria feito roubo na drogaria Farma Farma, que, diante dessas informações, foi feita a abordagem do mesmo, já na Mare André Aze, sendo conduzido por esse de maior, onde foi perguntado mesmo sobre o roubo, e este relatou o que teria feito com o seu comparsa, que teria usado esta arma de fogo, uma arma modificada K122, e teriam roubado os dois celulares e valores de dinheiro, onde o mesmo relataram que ficou R$ 100,00 para cada um dos ocupantes. Diante dessas informações, a equipe do grupo de apoio do 4º Batalhão fez a detenção do mesmo e vai encaminhar os dois para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências. e vai encaminhar os dois para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências. e vai encaminhar os dois para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências. e vai encaminhar os dois para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.